Oi pessoal, Fernando Sobluso de Allianz, Ecuador. E como todos me perguntam, estou com o Faris, o cara que estava no vídeo comigo, o vídeo que está em todo o mundo, em todas as mídias sociais. E eu gostaria de dar a ele a oportunidade de falar sobre a situação, falar sobre o dia. Oi, eu sou Jay Community, meu nome é París Salazar, e eu não sou de natureza, eu sou de 25 anos, o vídeo é bem antigo. Nós convidamos o professor Sobluso para a academia para dar um seminário para o jiu-jitsu, ele está jogando em alguns posições, e foi um ambiente de confiança e amizade. Então, nós estávamos jogando, foi um jogo também. É verdade que a técnica foi um pouco dolorosa e a minha reação foi... As pessoas falavam que nós estamos lutando e que nós estávamos recebendo, porque ele está no lockdown, ele está no braço, não é verdade. Eu estava ensinando a técnica, e eles me perguntaram e eu o golpearam como um teatro. Não foi assim que eu o golpearam para fazer um dano. Se há mais de 10 segundos depois desse vídeo e nós estamos procurando, as pessoas dizem que nós estamos rindo e nos abraçando. Então, as pessoas estão fazendo uma grande discussão sobre isso, e eles estão tentando apenas fazer uma boa imagem sobre mim, sabe? E eu acho que isso não é real e isso não é honesto. Então, o que mais posso dizer? Você tem filhos aqui para contar a verdade para o mundo todo sobre a situação. Sim, eu não sofriu nenhuma doença, eu não fui para o hospital, e o meu braço não se despeguei. Na verdade, depois do dia, o professor Soruso me ajudou a me acompanhar, porque, claro, eu escrei, porque era um pouco doloroso, mas também foi a surpresa da técnica, porque eu estava inspectando ela. Mas foi uma equipe de conforto, amigável. Eu também gostaria de agradecer a ele, sabe? Porque para mostrar a técnica, talvez eu estava impolite com ele, mas eu apenas me sinto capaz de mostrar a técnica com ele, fazendo esse trecho e faking os lapsos, porque ele é meu amigo. Ele era o parceiro que ajudou ele no seminário, e ele costumava se juntar juntos e ficar juntos também fora da gym. Então... Isso é praticamente a verdadeira história. O vídeo não é... Isso é praticamente a verdadeira história. O vídeo não é fora do contexto, eu acho. Ele foi, como eu disse, muito amigável, e com muita confiança com as pessoas que estavam lá. Então... Nós não esperamos que o vídeo fosse cortado assim, e então viralizar como foi. Então... Isso é praticamente o que temos que dizer sobre isso. Então... Obrigado, pessoal, por sua atenção. E... Vamos ver com a verdade. E... Contrastar informações entre todas as fontes. Porque... Se você apenas pulver uma parte da criação, você vai demorando muitas pessoas, minha reputação, minha reputação, minha reputação, minha reputação e também minha reputação. E eu não acho que é fair para todos os trabalhos que o professor está fazendo para o Epidoro e o Jiu Jitsu, e também para todos os BJA praticantes que podem ficar upset sobre isso. Então... Vamos... Não deixamos as pessoas mentirem para a toda a BJA comunidade do mundo e tentar fazer dano em minha imagem. Isso não é a verdade. Ok? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Vamos lá.